O avançado senegalês Badara recebeu na terça-feira à noite o prémio de melhor marcador do capirato distrital da divisão de honra da EF de Vila Real. Uma distinção de uma das rádios CIR, o FM, com o apoio da Casa Dolores Cimento dos Cosmos, entregaram a Badará o troféu de melhor marcador desta época 2014-2015, um troféu que acabou por englobar todas as equipas do distrito de Vila Real. Jorge Carvalho fez uma pequena introdução apresentando o patrocinador do prémio do melhor marcador do distrito de Vila Real, felicitando Badará, o vencedor da época Finda e a empresa pela iniciativa. Este prémio é uma ideia, é patrocinado pela Casa Dolores. A Casa Dolores, este senhor é o proprietário, aquele senhor é da administração, é primo e a Casa Dolores, honra seja feita, a Casa Dolores tem estado sempre ligada já tem 60 e tal anos, começou com o pai, o Zé Dolores expandiu a firma, começou em Santa Marta, Vila Real, Mirandela, Chaves, mas a Casa Dolores tem estado sempre ligada ao desporto, tem patrocinado o futebol, tem patrocinado o atletismo, o ciclismo, as voltas atrás dos Montes e Alto Douro, portanto nós precisávamos mais Casas Dolores na nossa região para incremento e para apoio do desporto. E então já há muito tempo, a gente já se conhece, somos do mesmo conselho, conhecemos-nos há muito tempo, e ele está comigo, eu comecei na Voz de Marão, depois saí da Voz de Marão para a Universidade e já lá vão, sei lá, 17, 18 anos, isto basta dizer que ele está a apoiar o desporto na Universidade da Fiema há 18 anos, sem termos assinado qualquer papel. São 400 euros de prémio, pronto, o Badará marcou mais do que os outros, não se entregou mais cedo o prémio por uma questão de respeito, para com as outras equipas, é evidente que ele e o Tiago tomaram a dianteira e era muito difícil chegar lá, de qualquer forma, os parabéns para ele, para toda a equipa, porque sem a equipa ele não conseguia fazer os golos que fez, também para a direção que apostou, vocês este ano tiveram azar, mas o futebol é assim, não é? O futebol é assim, umas vezes ganha-se, outras perde-se, foi conforme há bocadinho estava a falar com o vosso presidente. Era um campeonato com pouca margem de erro, não é? Porque havia uma luta montinho, montalegre, pronto, e as coisas não correram, por certo, como vocês quiseram. Creio que para o ano se decidirá se o patrocinador é que vai decidir, de qualquer forma eu penso, nós fomos mandando sempre a informação dos golos, dos marcadores, eu mandava para o clube, portanto eu creio que vocês tinham conhecimento disso, mas essencialmente destacar uma vez mais a Casa Dolores, de materiais de construção que, e honra seja feita ao Sr. José Dolores, porque não há modalidade que ele não tenha apoiado nestes anos todos, a Casa Dolores é mais do que é conhecida no apoio ao desporto. O avançado senegalês Badará distinguiu-se de todos ao apontar 29 golos. O avançado do senegal diz, porém, que trocava o título de melhor marcador pelo título de campeão distrital. Em primeiro lugar, é assim, em primeiro lugar quero agradecer ao presidente, ao diretor, à equipa técnica e aos meus colegas. Eu esperava, porque treinava sempre todos os dias da manhã e à tarde treinava com a equipa. E acreditava que ia ganhar, podia ganhar, esse é o melhor, o melhor marcador, não é? O melhor marcador, epá, assim, epá, mas eu, epá, trocava o melhor marcador com o subido de divisão. E sobre o futuro pouco desvenda. E fala também no seu ponto forte. Porque, assim, quando cheguei aqui, epá, eu tinha prêmio de cada golo. Eu não queria, porque queria mesmo ajudar a equipa a subir. Pronto, em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, epá, não perdi, 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 não perdi. Epá, não sei ainda, porque não falaram comigo ainda. Epá, não tenho também contato nenhum, agora estou a esperar. Estou aqui desde 2008, em Portugal. Desde 2008 passei muitos clubes. De segundo lugar, Morerense, Formalicão, Bragança, Mergacense, Faf, Nienense e Vianense, Montalegre. Epá, eu jogou bem na cabeça. Depois, eu segurou bem. Epá, pronto. O mais forte é o jogo bem na cabeça. É o jogo aéreo, o mais forte. É o mais forte. E diz que não esperava marcar tantos golos. Padarado destaca também a simpatia com que foi acolhido. Padarado diz que nunca viu gente tão simpática como a de Montalegre. Quanto ao prémio de 400 euros, que recebeu o melhor goleador do Capirato Distrital da Divisão de Honra, vai ser gasto no seu país. Não pensava marcar tanto golo assim. Sinceramente, não pensava. Vou ver isso. Vou ver descansar um pouco, visitar a família, porque tenho saudade de família. Este prémio da Casa Dolores Cimento Cosmos, soube bem este cheque? Gostou mais do cheque grande ou pequeno? Os dois, sim. Vou meter os dois no banco. Soube bem, soube bem. Também agradeço o prémio que vocês me deram. A gratidão pela gente. Também a equipa e também os povos do Montalegre. Agradeço, porque abriu uma porta também. Gostou simpático? Sou muito simpático. Graças a Deus, sou muito simpático. Nunca vi povo assim. Graças a Deus. E onde é que vai gastar os 400 euros o Badará a canhão? Pá, no Senegal. Vou gastar os 400 euros no Senegal. O presidente do clube, Paulo Viage, diz que foi um orgulho para o Montalegre contar com o Badará nesta época. É um motivo de orgulho e acho que é gratificante para o clube, para os adeptos, para os simpatizantes, para a Vila, para toda a gente. Acho que é um motivo de orgulho para todos nós termos na nossa equipa o melhor marcador deste campeonato. Nós, nessa fase do campeonato, estávamos a precisar, foi na altura que se aproximou o inverno e estávamos a precisar de um jogador com as características do Badará. Um jogador que fosse mais pesante, que jogasse melhor de cabeça. Na nossa equipa não tínhamos um jogador com essas características. Pensamos em reforçar a equipa nessa altura e em que boa hora o fizemos, porque acho que conseguimos o que nós pretendíamos, que era, na realidade, um jogador que nos viesse a ajudar que fizesse golos e os golos falam por si, foi o melhor marcador, marcou 29 golos, o que não é fácil em nenhum campeonato e, como disse muito bem, já chegou com o decorrer do campeonato. O treinador do Montalegre diz que foi fundamental o trabalho de equipa para que Badará se sagrasse o melhor marcador. Um jogador que faz 29 golos é muito golo numa época só, principalmente um jogador que já veio com o campeonato, a decorrer, mas pronto, um jogador por si só não consegue marcar os golos. Isto é fruto do trabalho da equipa, dos colegas. Uma equipa que conseguiu marcar 101 golos, é lógico que o Badará está de parabéns porque fez 29 golos, mas é fruto do trabalho da equipa e sem os colegas o Badará não conseguiria marcar os 29 golos. Está de parabéns, mas este troféu é um troféu individual, é um troféu que o Badará tem que agradecer à equipa, que foi a equipa que o ajudou a conquistar este troféu. Já a seguir, o técnico do Montalegre, José Manuel Viage, destaca as características deste avançado senegalês. Diz que a equipa procurou sempre o melhor resultado e não em função de Badará. As coisas aconteceram naturalmente, o Badará conseguiu marcar, jogo após jogo, conseguiu marcar golos. A equipa jogou sempre em função do resultado e de fazermos o melhor e conseguimos a vitória. O Badará era um jogador fortíssimo neste contexto e nesta divisão, era um jogador acima da média, um jogador que fez em 20 jogos 29 golos. Não há muito a dizer agora àquilo que eu acho, é que o Badará, apesar de ser um excelente jogador, um jogador humilde, um jogador trabalhador, um jogador de equipa, conseguiu fazer os 29 golos, mas há que dar mérito aos colegas porque o ajudaram a fazer com que conseguisse marcar os 29 golos. Mas nunca, em nenhum momento, a equipa esteve focada em ajudar o Badará a marcar mais golos. As coisas aconteceram com naturalidade e o Badará marcou 29 golos porque o forte dele é fazer golos. É um jogador, é um finalizador, é um jogador do último toque, é um jogador muito fortíssimo no jogo aéreo, um jogador que, sendo servido, é implacável, é mortífero, até há algumas limitações a nível de pés num jogador tão evoluído, mas o jogo aéreo é muito forte e cada bola que seja metida dentro da área é um jogador que é fulminente e consegue marcar muitos golos. É um jogador muito docente fisicamente, um jogador de equipa, um jogador humilde, um jogador trabalhador, pronto, e veio para o Montalegre, ajudou-nos no possível, conseguiu marcar, fazer 29 golos, uma marca histórica, num fácil, num campeonato mesmo de regional, conseguiu marcar-se 29 golos em tão poucas jornadas, ele conseguiu e está de parabéns por isso. Foi na terça-feira, numa unidade hoteleira da Vila de Montalegre, que o avançado estrigalês Badará foi distinguido como o melhor marcador de todas as equipas do Distrito de Vila Real, temporada 2014-2015. O prémio é de 400 euros.